Congresso Brasileiro de Educação Cristã e Escola Dominical Avançando pela Fé O maior evento de educação cristã do Brasil Líderes, profissionais de educação, alunos do culto da família com Escola Dominical Todos reunidos em um só lugar É no Centenário Centro de Convenções, dia 20 de maio, às 17h Faça sua inscrição por apenas R$ 20,00 e participe conosco Legenda Adriana Zanotto